Olha só, aniversário de Cuiabá hoje, 303 anos e olha, um dos destaques da programação oficial da Prefeitura é a edição 2022 do Bom de Bola, Bom de Escola. O lançamento foi do Complexo Esportivo Dom Aquino e o nosso querido Antônio Carlos Silva tem mais detalhes pra gente aqui do seu Cidade Alerta Mato Grosso. Vamos acompanhar, veja. Juan tem 6 anos de idade e gosta de jogar futebol. Rian, gosta de futebol? Com certeza. Qual posição que você joga? No gol, na linha? No gol. Goleiro? Não, centroavante. Centroavante? Já marcou muito gol? Quantos gols já marcou? Cinco. Ele é um dos 2.400 garotos de 6 a 14 anos de idade matriculados no Bom de Bola, Bom de Escola da Prefeitura de Cuiabá. Após as restrições da pandemia da Covid, o programa cresceu. O Bom de Bola, ele vem pra dar essa sustentabilidade, principalmente lá na escola, né? A criança tem que estar matriculada no município de Cuiabá, né? Nós atendemos meninos e meninas de 6 a 14 anos em 16 polos. Hoje nós estamos com 2.400 alunos matriculados e estamos com a lista de espera de mais de 500. Então, isso aí vem pra complementar o trabalho que é feito em sala de aula. A criança precisa de estar estudando e precisa de estar bem no seu processo, ensino e aprendizagem, pra estar no Bom de Bola. Mais uma vez, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. E a confiança do prefeito Emanuel Pinheiro, que nos lançou um desafio. Pois nós vencemos o chamamento público em 2018 para executar esse mesmo projeto com 800 crianças. Nós o fizemos. E aí, infelizmente, nós tivemos a questão da pandemia. Retomamos no final do ano passado. E ao final do ano, o prefeito lançou um desafio pra mim. Pécora, com o mesmo valor de recurso, você consegue triplicar o número de atendimento? E aí nós fizemos a mágica, né? Nós conseguimos enxugar, mexer na questão administrativa nossa, melhorar a composição do projeto. E nós saímos de 4 locais pra hoje, 16 locais de atendimento. Nós saímos de 800 crianças para 2.400 crianças. E hoje, o prefeito Emanuel Pinheiro vai estar entregando esse projeto, esse número de vagas, à comunidade cuiabana. Retomado de 800 para 2.400 famílias. Entendeu? Para 2.400 crianças, que está valorizando muito, está valorizando muito as nossas crianças, certo? E que vai, daqui para frente, fazer um grande programa de inclusão e de justiça social. Um dos 16 polos do Bom de Bola, Bom de Escola, é o Complexo Esportivo Dom Aquino. O coordenador do polo jogou no Flamengo. Vitor admite, teria ido mais longe, se na época da infância, tivesse participado de um projeto parecido com o Bom de Bola. Antigamente, né, na década de 80, difícil, muito difícil, né? Os garotos não têm essa oportunidade que tem hoje, né? E o nosso prefeito Emanuel Pinheiro, ele teve uma grande ideia, né? De fazer esse projeto Bom de Bola, Bom de Escola, né? Para que as crianças tenham essa oportunidade de estar praticando seu futebol. Júlio César é embaixador do Bom de Bola, não por acaso. Ele foi servente de pedreiro, antes de ser revelado pelo Guarani de São Paulo e jogar como lateral do Brasil na Copa do Mundo de 1986. Ah, isso é extremamente importante, né? Você vê hoje as crianças, hoje elas... A gente está numa geração aí que é muito celular, muito computador e às vezes esquece de cuidar um pouquinho da saúde, já começando lá de baixo a partir dos seis anos, né? Então eu acho que esse projeto, independente de qualquer situação, é formar um cidadão, aprender disciplina, aprender regras. O que é importante que essa nova geração está precisando. E o Bom de Bola, Bom de Escola, ele veio aí resgatado pelo prefeito Emanuel Pinheiros, a qual está dando uma qualidade de vida para essas crianças muito importante. Raimundo é avô de Rian. Ele explica porque apoia a matrícula do neto no Bom de Bola, Bom de Escola. Olha, isso é para a educação social. Porque mesmo que não vire jogador, mas vira uma criança esperta, um cidadão de bens. Eu tive três filhos e os três tiveram essa oportunidade de estar nesse projeto Bom de Bola e Bom de Escola.